Fala aí galera, hoje eu vou estar jogando Bomber Freer Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal aí Segundo é um vídeo aí do canal Esse anúncio é horrível Vou jogar umas duas vezes aqui, rapidão Obrigado aí pelos três inscritos Ah, me perdi, velho Que um lixo Soco muito rápido Sonhar Ih, bugou Bravo Uai Ah, eu tô aqui Aqui tinha um cara com o mesmo nome do que eu Isso aqui eu quero ganhar Ah 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 Não, velho Ah 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 Pega essa caveirinha e asar. 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 Pega essa caveirinha.